Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito O tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Apesar o fim da minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai, conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai, vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Dá a resposta dela, dela pra mim Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim da minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, 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 conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo que estou defendendo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai, vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Vai, vai, conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo 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 Eu já não suporto mais Brigar com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sofrado sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva vidas fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou frágil Que sou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva vidas fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Qual é a paz 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 Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Por que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você? Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver